Passulinhas que levam ao céu Skyline, muita onda é roll drop e é cruel Pipeline, underground pra caralho Boom back, boom back, boom back Highline, seu topo é o Everest Nosso topo é o Olimpo, 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 Olimpo Finalmente um diálogo e o poder da decisão Finalmente uma chance e poder ter precisão Agilidade, como se eu fosse um sentinela Saindo da prisão como se fosse Maringuela Pra acabar com esse cara que não é favela Você é mais chato que a conversa paralela Não serve pra nada e não vai querer agregar Você acaba de mostrar que aqui vai te assustar Conteúdo que eu tenho aqui para disparar Ideologia na goma que vai te desabar É entre as paralelas, a conversa paralela Agora eu chego aqui, meu mano, sabe que eu não invento Porque a conversa paralela tá paralelando Enquanto eu sou paralela e eu tô comandando o tempo Você tá fudido, mano, que eu invento meu talento Agora eu tenho argumento pra combater o CH Que por moda agora tá fazendo um verso Que no final o seu universo vai ralar Aê, esse é o mal dos maloca Abrir a boca pra lá que eu sou moda Mas eu acho que você fica com esse Cala saco, tava nas favelas no funk desde 2013 Na moral, meu mano, cê merece até um 12 Você tá na favela ouvindo funk desde 2013 Enquanto eu é tipo a previsão do mundo falso Roda um B12 Cala a boca, amigo Eu vou te mostrar que aqui você não é genuíno Entendeu? Que magoa você não monta Eu já era MC antes dessa porra ser moda Na moral, meu mano Cê esquece, meu mano, que o céu é azul Mas cê não é blue Mas na verdade, meu mano Enquanto você pode ser o jazz Eu sou raiz, eu sou o blues Ah, tá entendendo esses vagabundo Tem uma batalha e se acha o dono do mundo Eu não tô entendendo não, amigo No grau, uma batalha não define potencial Ah, mano, o mundo não tem dono Cê tá de gastação Quem manda no mundo é a porra da população Você não entende, mano Na moral, meu mano, não se assemelhe Quem manda no mundo, moleque, é quem vive nele É o pônei Barulho pra batalha Olha só, quer ver batalha boa, vem na vibe Mas agora eu não quero ver o hype Na moral, meu mano, que agora é só fatality Então cuidado, meu mano, que eu sou brutality Então tomar cuidado, mano Que você já não tá aqui nesse plano E o meu flow agora é CH, tá te estancando Então cuidado, mano, cê vai ser só estocado, mano Tipo assim, né, mano? Vou explicar alternando que é mais tempo, é? Vou começar uma parada aí, então deixa eu explicar É uma parábola aqui também que tava acontecendo Eu lembro quando eu tava colando nas batalhas E eu não tinha argumento Os caras tão mentirando Falando essa parada de hype Cê tá de tiração Todo dia eu colava na batalha Tomei porrada, levantei cabeça Meu nome é alguém do som Vou, 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 vou É, até pediu rimar uma mulher Puta, puta, porra Demorou, meu mano O papo é mandado CH é mentiroso Igual falar que o homem veio do macaco Vai tomar no suco Tá ligado, meu mano? Sai daqui que eu te chuto Esse cara tá falando muita merda Eu acho também que ele aqui desaparece Eu lembro quando eu colava lá no bagulho Pergunta ADM na União e no IDF É o papo de lugar que já foi Na moral, meu mano, deixa pra depois Mas olha só, meu mano, é na gastação Vou até tipo macaco trocando os pés pelas mãos Entendi, vai na gastação Rimando desse jeito Vai tomar a cabeça problema na gestação Tá mal com o suco e nada vai passar Tá dozinho aqui, não pra mais ver se eu vai pintar Ah, volta pra barriga da tua mãe, então Na moral, meu mano, é nessa gastação Então olha só, meu mano, eu sou um mês Eu rima mês e você tá precisando de mais nove meses Vou voltar pra minha mãe, fica de boa Já criado no laboratório Volta pra incubadora No chão maior nível é na batalha se estagnar Barulho pra batalha, rimar boa, bilhete Aê, quem terminou foi o mano do CH Que acho que ele levou pra próxima fase Faz barulho E quem discorda e acha que foi o mano mês Que levou aí, merece o terceiro rod Faz barulho CH, próxima fase